A gente recebe diariamente vários pedidos de indicação sobre qual bicicleta comprar, mas será que elas são mesmo tão diferentes? Eu costumo comparar a compra de uma bike com a compra de uma calça jeans, por exemplo. Você pode ir aqui no Brás, em São Paulo, e comprar uma calça excelente e pagar pouco. Ou comprar uma calça muito parecida no shopping e pagar uma nota, só porque ela tem uma etiqueta lá mais famosa. Então, muita gente está comprando um logotipo e não uma calça. Com as bikes funciona mais ou menos assim. Tem as bikes caras, que são mais sofisticadas, e realmente tem algumas que são excepcionais. Projetos que levaram centenas de horas no desenvolvimento e testes, mas a grande maioria é tudo a mesma coisa. Muda o adesivo, muda a cor, substitui algum tubo, muda o desenho do tubo, mas as peças são todas as mesmas. Para fazer uma comparação justa, você tem que pegar duas bikes do mesmo nível, que tenham grupos ou componentes iguais, independente do preço. O preço pode ser muito diferente. Hoje, a grande maioria das bikes à venda no mundo foram produzidas em 3 ou 4 mega fábricas da China ou de Taiwan. Eles dominam essa tecnologia como ninguém. E com o passar dos anos, muitas marcas deixaram de ser produzidas em seus países de origem e estão sendo produzidas lá na China. É mais ou menos assim que funciona. Se eu quiser lançar uma marca de quadro, ou até uma bike inteira, uma marca nova, eu posso desenvolver o projeto aqui no Brasil e levar para lá para eles executarem. Ou ainda eu posso solicitar que eles criem tudo lá. Eu só faço as alterações e aprovo. Existe uma outra forma também. Você pode chegar lá numa dessas fábricas e comprar um produto de prateleira. Eles têm centenas de quadros à venda. É só você colocar o seu adesivo, com a sua marca, escolher a cor e pronto. Outra coisa que também dá para fazer nessas fábricas lá na China é montar um quadro com tubos que eles já têm na prateleira. São tubos customizados, já prontos para fazer bicicleta. Então, eles já são trabalhados, conificados ou curvos. Tem aqueles tubos que são hidroformados, com formatos especiais. Então, você pode fazer a mistureba que você quiser e fica lindo. Você fala, eu quero esse tubo superior, o inferior eu quero esse, a frente eu quero tal e quero essa gancheira. Dá para pôr aqui nessa traseira? Dá. Então, pode pôr. Pinta tudo de preto, adesiva de branco e está pronto. É mais ou menos assim. Essa regra também vale para as suspensões, para os componentes. Eles podem vir com a marca da bike gravado nas peças. E são exatamente iguais a tantos outros com outros nomes gravados. A escolha de uma bike é sempre muito pessoal. De repente, você sonhou a vida inteira em pedalar determinada marca, mesmo sabendo que ela é mais cara, você compra, não tem problema, eu apoio isso. Agora, se você quer economizar, você pode comprar uma marca menos famosa, que na trilha vai te dar o mesmo rendimento daquela bike cara. Mas tem mais coisa para olhar. Você precisa prestar atenção na garantia, na assistência técnica. De repente, você precisa disso aí no dia a dia, te deu um problema, você tem a quem recorrer. Então é isso. Sendo uma marca conhecida ou não, pesquise bastante, vai atrás de informações, pergunte a um mecânico, a um lojista e tire suas próprias conclusões. Eu acredito que comparando você mesmo vai ver onde elas são parecidas ou não. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Mas não é só isso que você tem que olhar. Você tem que pensar também na assistência técnica. Na... 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 Isso também é importante porque se você precisar, você tem que ter respaldo desse importador ou desse fabricante. Claquete. 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 Claquete no fim. Isso é lançamento, hein? Novidade, pedaleria. Claquete é quando acaba. Acabou de gravar. Os fabricantes acabaram levando essa fábrica, essa fabricação, essa... Eu ia começar a falar, mas era pra falar quando tivesse a matéria. Pergunte nas oficinas. Um mecânico, né? Seria um cara bem legal pra você perguntar. Boa! Mãe de nada. Mãe de nada.